Olá meus amigos do pod não pode bem-vindos a mais um react sem careta de revista de videogame dessa vez a gente vai falar da revista são games número 17 de 1992 dado segundo semestre de 1992 vamos direto para o que interessa bora para a revista conta para a revista produção taiação games uma capa um tanto diferente né deixa eu tirar isso aqui uma capa um tanto diferente tartarugas 4 né turtles for explosão de movimentos no super nintendo tem chuck rock do mega o campeão das barrigadas né tem um rafael aqui meio rafael meio michelangelo né na verdade isso aqui é inspirado na revista em quadrinho das tartarugas ninja né que todos os personagens têm a faixa vermelha ele tá segurando num chaco que a arma do michelangelo deve ser o michelangelo aqui tem um um arnold schozenegger aqui tem 800 tem 800 ou tem 8 mil sempre confundo né então tá ele aí ó chuck rock jana jones and the fates of atlantis do pc olha jogo de pc sônico troca o truque das mil faces para o console japonês beleza de mulher debulhamos mega terminator e tem vencedores de campeonato e césar e tal né aqui uma propaganda olha de indiana jones and the fates of atlantis né o jogo mais vendido da sexta fenasoft e aí tem propagandas aqui olha só de mais coisas ó monkey islands lemmings e civilization a propaganda da bra soft games pessoal olha só que interessante né abra soft games que ficava em são paulo cara e ficava no mesbla shopping interessante né ele tinha no rio de janeiro também também tinha na mesbla no rio de janeiro na que saudade da mesbla né era uma loja boa né a promoção da são games que eu vou passar fora né aqui não tem mais é o editorial né já tem aqui já o índice é start agora que tem artes reais né isso aqui provavelmente é da 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 hq das tatuagas ninja né do super ness turtles for do super nintendo terminator do mega chucky rock do megão né aqui é a nova a a as novas as novas cotações né da são games com joystick e aí já chegamos na sessão de cartas pessoal complicado vamos ver aqui que a gente pode ler que a sessão de cartas falando bem da revista não eu não vou ler cara a revista são games é uma boa revista olha só uma carta interessante vamos para a borso do leitório adaptador é o título da carta vamos para a leitura qual o nome do adaptador que faz os cartuchos de super ness entrarem no super femicon bom como faço para comprá-lo essa carta é do renato é franciosa de itapeira são paulo e aí o pessoal da são games responde da seguinte forma anote aí é o adaptador tecnogames 2 em 1 vendido pela empresa tecnofax ligue para 011 222 14 71 e peça o seu pelo reembolso postal será perigosíssimo né em julho o preço adaptador era de setenta e três mil cruzeiros pressão galera pressão a olha só tem uma carta aqui que vai interessar também vocês lá dos obscuros dos videogames na década de 90 troca de cds antes da carta vamos para a voz do leitor ó na edição 13 vocês explicaram que o cd ai da philips seria compatível com o super ness eu tenho um cd da philips e gostaria de saber o que aconteceria se eu acoplasse ao meu super femicon essa carta foi do rafael f botolini de porto alegre rio grande sul as respostas são games o cdi da philips é um aparelho diferente dos compact disc players que as pessoas têm em casa enquanto estes só servem para tocar música o cdi tem a capacidade de tocar discos que armazenam jogos sacou a diferença se você juntar estes dois aparelhos não vai acontecer nada essas dúvidas eram muito comuns a gente não tinha informação né nossa uma carta boa aqui também vamos lá essa carta o título dessa carta é ligadão vamos para a voz do leitor quantas horas o mega pode ficar ligado por dia essa carta é do alexandre albuquerque de itajaí em santa catarina grande santa catarina vamos para a resposta da ação games os consoles de videogame foram desenvolvidos para durar muito tempo mesmo que fiquem ligados o dia inteiro quem não aguenta ficar ligada um dia inteiro é o jogador videogame em excesso pode causar problemas na vista no mínimo é interessante isso aí cara a revista de videogame falando para o leitor né para o jogador né não ficar ligado na revista o dia inteiro faz mal é aqui tem as cartas de ss né que a galera pedindo dica para toque gom e spitz é do melhor famoso toque né que a galera chama de juju que a parte do título do jogo pedindo dica para choplifter indica para que a sovênia de advento do game boy dica para final fight e f0 do super ness quack shot do megão sony que o tibis e moonwalker do me a galera estava com dificuldade final face do arcades etc aqui uma rápida propaganda da dimensão games ó tá reduzindo a propaganda dimensão games antigamente era uma página inteira aqui isso aqui é uma propaganda de asterix cara do master system olha que legal um gosta de carregar pedra e o outro de bater em soldado você precisa levá-los para casa é a propaganda de asterix do master system jogaço tá pessoal e aqui falando dos vencedores do primeiro campeonato né primeiro campeonato que brasileiro de videogame primeiro campeonato de brasileiro de videogame mulher só quem é o primeiro lugar aqui ó quem ganhou o campeonato foi o cláudio tomé dos santos de são paulo capital ele tinha 16 anos na época mó biladão em 16 anos etapa classificatória não sei que que tá peça é legal carros prêmios olhos prêmios uma tv de 29 polegadas e três super nintendo para os participantes olha a galera jogando aqui com camisa da pro games que legal cara aí vamos ver os outros lugares também segundo segundo lugar ficou e luiz reginaldo almeida fleuri curado de goiânia capital ele tinha 15 anos e o marcelo castanheira foi o terceiro lugar de brasília ele tinha 15 anos olha a galera que competiu aqui bacana pessoal bacana da esquerda para a direita esse aqui é o luciano esse aqui o sóstenes aí depois teve zé roberto depois o sidney depois o renato depois o reginaldo luiz reginaldo depois o cláudio guiar aqui olha aqui o marcelo aqui o otaviano aqui o cláudio tomé e aqui o sérgio legal olha só o apoio que interessante pro games é um outro lugar que ainda existe que eu acho que eu não posso falar fazer propaganda gratuita e varig cara varig 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 acima de tudo você olha só e aqui o jogo do medão a gente já começa a falar dos jogos para avaliar agora que é o primeiro é terminator terminator né los angeles 2029 o skynet supercomputador criado com objetivos de paz adquirir inteligência própria e deflagra uma guerra mundial esta máquina poderosa criou os terminadores com a missão de destruir por completo a raça humana tudo dava bem para os novos donos do mundo até que john connor decidiu enfrentar os exterminadores sabendo disso um desses robôs da morte é mandado de volta para 1984 missão matar a mãe de john sarah com isso john não nasceria e não haveria resistência humana se você viu o primeiro filme da série sabe a história se ainda não tiver assistido corra até a locadora mais próxima e entre no clima muito bom cara preste bastante atenção nesse cara ele vai internizado durante todo o jogo e aí mostra uma foto da notícia que legal cá eu vou dar uma hidratada aqui na minha garganta defendendo o mundo super desafio uma liga que isso aqui super desafio terminator tem gráficos perfeitos com algumas imagens digitalizadas a resposta dos comandos é bem rápida mas o game é super difícil tem apenas uma vida e nenhum continue tipo homem-aranha que acabou de zerar do master system você vai penar bastante até conseguir acabar o jogo mas aí é que está graça não é será cara talvez talvez sim cara talvez a dificuldade a insistência a glória o desafio né eles sejam realmente mais importantes se você não conhece ainda desafio dos 50 faço um convite para você procurar essa playlist aqui no canal cara tá sendo um prazer jogar é alguns jogos e tentar ir com eles até o final vamos ver armas do presente você não pode transportar as ultramodernas máquinas do futuro para lutar no presente ou seja a sua tarefa torna-se mais difícil ainda enquanto no futuro sua arma é poderosa smart bomb que detona tudo em volta em 1984 você tem apenas uma arma de fogo convencional é legal que eles colocam aqui um joystick do mega drive né com os comandos nota máxima em tudo cara que são games deu pra pra exterminador do futuro bacana bacana aqui tá falando de chuck rock longa caminhada o gigantesco chuck de 4 metros e 20 de altura percorre florestas cavernas e até um cemitério para recuperar sua amada seus inimigos são incontáveis alienígenas pássaros bolhas peixes elétricos esqueletos e muito mais para derrotá-los chuck pode dar barrigadas chutes esquisitos e ainda jogar pedras neles nada mal para um gorducho gigante meio infeliz esse título mas tudo bem mais uma vez ação games aqui colocando comandos e isso era importantíssimo quando você comprava é com se alugava um jogo né mas não tinha um manual se eu comprava revista para poder ter algum algum auxílio a revista te dava de fato esse auxílio olha só ação da nota nota máxima pra tudo o chucky rock da virgin é jogo de ação de 8 mega para um jogador eles fazem um passeio aqui não é um detonado não eles fizeram um pequeno passeio ação pinball simulator é aqui tá falando de splatter house 2 devilish que que é isso aqui devilish não sei que jogo é esse tá falando de pretter house aqui é um jogo que eu tenho cara eu tenho um horror as pretter house é que tá com nota mediana para tudo aqui ó o pretter house 2 dananco já tá no 2 esse aqui é um jogo de 8 mega de aventura para um jogador e aqui tá falando desse pinball cara se chama devilish creator devilish credo perdão devilish da sede da sede's creation engraçado que vai direto para um vamos vamos ler aqui um pouquinho desse devilish que eu não conheço antes de mais nada deve deixar um game diferente mistura pinball com ação e um pouco de estratégia e exige um bom domínio do joystick desta salada surge um game muito interessante legal e divertido são cinco telas nas quais você tem de controlar uma bolinha com dois bastões quando você joga sozinho o único bastão que pode controlar o de cima mas se resolver encarar no desafio com amigo o primeiro jogador controla o bastão de cima e o segundo de baixo vale a pena é super legal juntar forças para ser mais rápido possível legal cara mas não tá com notas muito boas não cara não tá sim nota mediana para ação e desafio e máxima para gráfico diversão né deve list da sede's creation jogo de pinball para dois jogadores legal e aqui fala do teste drive 2 de dual se julga que é polêmico em depois de fazer a a cabeça da moçada fanática por computadores chegou a vez de test drive 2 de dual detonar no console da sega o game é feito para fazer na tela tudo aquilo que você gostaria de fazer nas ruas mas não tem coragem nem habilidade para executar e nem permissão né seus animais são três pistas e três carros diferentes para você escolher o carro preto é da lamborghini diablo o vermelho uma maravilhosa ferrari f40 e o branco um poste 959 todas as pistas apresentam dificuldades semelhantes para começar escolhe o câmbio automático novato ea pista do meio né tá aí o teste drive de dual 2 da ballistic é um simulador né engraçado eles estão tratando como simulador de fato é esse tipo de de jogo gostava muito dos tantos cara dos pcs não sei vocês é é um simulador de 8 mega para um jogador com nota máxima em tudo menos para o desafio né que é mediana aí tem aqui dicas de sonic de turrican a gente tá no megão lembrando né elemental master john madden 92 f22 interceptor 2 crew dudes devil crash né isso aqui última fase chafão final do que do turricano que jogo é esse que eu não sei o que é enfim não sei parece que é o turricano oriente-se no mangá o jeito japonês de fazer quadrinhos uma propaganda aqui ó pouco texto visual radical você lê e entende no ato criativo agressivo diferente pegue o rumo do oriente com o mangá o quadrinho para ler de um fôlego só e ficar fissorado né cara esse é o tipo de propaganda assim que eu abomino cara é pouco texto visual radical você lê e entende no ato tá querendo falar o quê que a gente é burro que a gente não consegue fazer uma leitura competente pô do selo abriu jovem lá por cima tá brincando com a gente é pessoal vamos passar logo isso aqui que pelo amor de deus super battle tank que que é isso batman arca night só tem desafio de tanque desde a segunda guerra mundial não se viu uma batalha de tanques tão grande como a operação tempestade no deserto olha só mais uma guerra inspirando videogame pessoal a guerra do iraq mais uma vez a guerra do iraq inspirando videogame né porque ela já tinha inspirado desert strike né muito bem ela aconteceu pouco mais de um ano na famosa guerra do golfo detonada por saddam hussein pois é justamente desta história histórica batalha que você vai participar neste jogo que simula o funcionamento do mais poderoso tanque de guerra da atualidade o m1 a 1 de fabricação inglesa usado pelos países aliados durante os combates contra o iraq o m1 a 1 é tido como grande responsável pelo sucesso destas forças nas duras batalhas no deserto do kuwait e iraq agora quem vai pelo atalho é você o que está falando aqui do jogo a gente está em consumo super nintendo né o joystick do super nintendo já bem mais complexo do mega drive né o do mega drive tinha três botões de ação o do super nintendo de um dobro nota máxima em tudo de super battle tank pessoal da absolute entertainment é um jogo de ação para um jogador caramba fiquei curioso será que esse jogo é maneiro mesmo battle tank e aí a gente entra nas tartarugas ninja né teenage mutant ninja turtles turtles in time os sonhos dos turtle maníacos está realizado vê-se os heróis prediletos em ação no cartucho de super ness na versão para 16 bits as tartarugas estão mais poderosas musculosas e mortíferas elas são capazes até de arremessar longe dos inimigos dando a impressão de que eles vão sair da tela e cair durinhos no chão isso realmente no jogo incrível bem na sua frente animal né esse jogo é muito bom mesmo na época na época eu achei incrível jogar isso aqui tá eles estão falando de todos os personagens olha só os personagens eles têm eles têm capacidades diferentes cara olha só ataque normal o michelangelo que tem o melhor cara o rafael tem o pior e o donatelo e o leonardo medianos de defesa o michelangelo tem a menor a melhor o rafael tem a pior rafael e donatelo tem a pior e o leonardo tem mediana ataque especial o michelangelo tem mediano o rafael tem a melhor o leonardo tem uma mediana e o donatelo um pouquinho acima da mediocridade velocidade michelangelo é o pior seguido do donatelo do leonardo o rafael tem a maior velocidade eu não sabia não fazia ideia que tinha diferença cara jogadores interessante cara isso é interessante interessante mesmo estão dando aqui as dicas de golpes isso que são games fazer é muito interessante cara muito importante tipo a pernada b e quando estiver caindo y você dá uma pernada cara dica importante pra caceta o jogo tênis muta tênis de turtles 4 turtles in time turtle in time ou turtles no plural não sei da konami jogo de ação para um ou dois jogadores jogo de 8 mega cartucho japonês não sei que cartucho japonês é esse que eles falam e eles dão nota máxima para gráfico som e diversão e nota baixa para desafio o curso super fan house estratégia barra esportes para ação que tem outros jogos além do curso curso super fan house tem nota máxima em gráfico e desafio e diversão e nota ruim som a gente já cansou de ver né sobre a história do curso fan house passou em vários outros vídeos eu vou passar batido por aqui aqui fala também da ncaa basketball que a visão da quadra diferente esse jogo nota boa para desafio de diversão e gráfico e nota ruim para som um jogo de esporte ncaa e basketball da ranking para um dos jogadores vamos ler um pouquinho isso aqui é isso poderia ser apenas mais um jogo que simula o campeonato americano de basquete mas ncaa e basketball tem um detalhe interessante a visão da quadra é super dinâmica a imagem faz mil balabarismos afasta por cima roda da close enfim movimenta se o tempo todo estes efeitos devem ter consumido tanta memória que não sobrou espaço para colocar a galera nas arquibancadas restou apenas o ruído de palmas e gritos da torcida para criar o tema de competição pode ser porque não tem arquibancada né cara interessante esse jogo cara aí tá falando aqui também da magic swords jogo da capcom com nota boa para gráfico som e diversão e excelente para desafio mais um jogo de arcade que a capcom transporta com perfeição para o videogame com a única diferença de que nesta versão não dá para jogar em dupla comandando um guerreiro medieval sua missão é escalar uma sinistra torre com mais de 50 salas e destruir o chefão evil black orb interessante cara todas as ondas do mundo revista de surf era legal antigamente que tinha revista de tudo cara na banca de jornal revista de tudo cara hoje em dia eu não sei do que tem revista não sei não sei do que tem revista ela tá falando aqui da família adams dicas the adams family sessão de dicas aí tem Super Mario World Top Gear Super Off-Roads Super Off-Roads e Lemmings e aqui estratégia de terminator 2 cara do nintendinho tá a gente jogou o terminator 2 do nintendinho cara foi um jogo que cara o desafio dele é brabo cara é um detonado aqui ou é só um estratégia? é só estratégia aqui Hulk do nintendinho também cara o Hulk do nintendinho olha isso nota ruim para gráfico nota ruim para som nota boa para o desafio e nota péssima para a diversão caraca vamos lá o que eles falam aqui Peter Pan faz sua estreia nos games a fábula que encontrou milhões de crianças jovens e adultos no mundo inteiro é a base para o cartucho da Sony Imagesoft em Hulk você andará por florestas cavernas lagos e muitas outras paisagens pegará vários itens como tesouros pérolas e tortas lutará com cobras dragões e piratas tudo para salvar seus filhos que foram capturados pelo capitão gancho caraca detonaram nas notas hein aí tem dicas para The Adventures of Lolo Strider Palamedes Bart vs The World e Tartarugas Ninja 3 e aqui dicas para Ayrton Senna supermano com GP né do Master esse aqui olha fãs do Master System bem vindos ao mundo dos jogos com imagens digitalizadas a Sega tanto fez que colocou neste jogo um simpático retrato digitalizado do ídolo é perdão eu não falei do ídolo é porque é um dos meus ídolos né retrato digitalizado do produto Ayrton Senna mas o jogo não merece destaque apenas por causa disso a distribuidade do carro a colocação das informações na tela os detalhes na pista os gráficos os sons estão bem melhores do que na versão anterior legal caras legal aí estão dando dicas aqui para o Superman Monaco GP do Master System cara dando configurações para iniciantes olha só e configurações para experts e aqui o jogo olha Monaco GP 2 da Sega jogo de corrida para um jogador nota máxima para gráfico som e diversão e boa para desafio cara e aqui fala de um um jogo chamado Universal Soldier do Game Boy cara e veja o filme compre o disco jogue o game esta situação é cada vez mais comum dos Estados Unidos depois de Alien 3 a grande pedida cinematográfica para os game maníacos da temporada é Universal Soldier o filme estrelado por Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren soldado universal promete ser o maior sucesso de bilheterias do verão americano já o game com versões para Game Boy e Super NES não ficará atrás está aqui o jogo do Game Boy que está com nota máxima em tudo pessoal Universal Soldier da Accolade jogo de ação de 2 Mega para um jogador nota máxima em tudo e aqui tem dicas para Faceball 2000 Tênis Tetris The Amazing Spider-Man aqui a gente está onde? no Game Gear Game Gear isso aqui The Majors Pro Baseball jogo de Baseball não vou nem ler a rebatida é um dos caminhos da vitória para o jogo escolha o lado que prefere rebater daí acerte em cheio na bolinha tente dar efeito as dicas maravilhosas de revista videogame né está aqui o The Majors Pro Baseball The Majors Pro Baseball da SEGA jogo de esporte de 2 Mega para 2 jogadores no Game Gear então o gráfico recebeu nota máxima bem como desafio e diversão e o som nota boa e aqui o Joe Montana Football o cartucho não é exatamente uma novidade mas este Joe Montana Football continua legal mesmo depois de 6 meses do seu lançamento qual o segredo? o próprio Joe Montana Astro Máximo do Futebol Americano agora não é mais ele né é o Tom Brady participou do processo de elaboração do cartucho é que além de crack é vedrado em games está aí o Joe Montana Football da SEGA um jogo de esporte para um jogador nota boa gráfico e desafio nota excelente para diversão e nota péssima para o som desculpa pessoal tenho que hidratar aqui a garganta conforme eu vou olhando e aqui tem um quadrinho interessante olha só limpeza se o seu Game Gear anda dando chuviscos na tela ou se você acha que o equipamento está sujo eis uma boa nova a SEGA lançou o Cleaning Gear ideal para limpar tanto o console quanto os próprios cartuchos então adeus poeira interessante isso hein ou não aqui tem dicas para Slider e OutRun e aqui Indiana Jones e The Fate of Atlantis o jogo do PC cara vamos ler aqui Atlântida o continente perdido desde que o filósofo grego Platão falou neste assunto pela primeira vez Atlântida transformou-se em um dos maiores mistérios da humanidade quem a construiu? onde? como ela desapareceu? responder a este enigma é mais um trabalho para o herói do chapéu e chicote ele mesmo Indiana Jones no mais novo jogo da Lucasfilm Games Indy corre na frente dos nazistas para encontrar a Atlântida os nazis estão atrás do continente perdido porque diz a lenda seus habitantes usavam um minério muito poderoso chamado Oricalkum cara esse minério tem no... em Skyrim qual seria a tradução de Oricalkum? né como fonte de energia acontece que esse estranho material tem capacidade até para gerar uma explosão atômica já viu né vamos ver agora cara ao vivo não porque esse vídeo é gravado né vamos ver o que significa Oricalkum cara Oricalkum Oricalkum é o Oricalkum se chama Oricalkum O Oricalkum é um tipo de metal que teria sido usado em Atlântida citado em Critches de Platão de acordo com Critches O Oricalkum era considerado muito valioso depois apenas do ouro teria sido achado e explorado em muitos lugares da Atlântida em tempos remotos bom então tá aí é Oricalkum tem tradução em português então é isso cara o Indiana Jones está atrás do do destino dos Atlantis né é Indiana Jones em Defeitos of Atlantis né da Lucasfilms games jogo de aventura pra um jogador lançamento aqui no Brasil pela Brasoft Games nota máxima em tudo cara estão aí as imagens do jogo querem ver se o jogo aqui não pode ou não pode? digam aí nos comentários a gente faz uma live dele e olha só que interessante cara que interessante cara muito bom tá falando de Moken Islands 2 cara e aqui Pinball Terminator 2 Diddy Man's Day caraca olha que legal pessoal Ação Games falando de jogo de Pinball cara que interessante vamos ler isso aqui nota máxima em tudo Terminator 2 Diddy Man's Day né o desafio desafio não o jogamento final da Williams jogo de Pinball da Williams pra 4 jogadores com som digitalizado nota máxima em tudo vamos ler os Pinballs antigos tinham 5 bolas e davam poucos pontos já nas ultramodernas máquinas de hoje rolam apenas 3 bolas mas o score é milionário para ganhar um replay você precisa fazer 200 milhões de pontos 3 pontos de exclamação que eles colocaram né então vamos ler conforme eles falaram para ganhar um replay você precisa fazer 200 milhões de pontos o que mais impressiona em Terminator 2 é o som não dá para não se emocionar ao ouvir a voz digitalizada falando hasta la vista é uma pena que a zoeira dos flippers não deixa o som em evidência mas tudo bem com um pouco de esforço dá para perceber o som os aço que rola olha aqui as fotos que legal caras que legal tem uma caveira aqui do do T800 T800 ou T8000 caras eu sempre eu nunca sei cara eu sempre confundo que tipo de nerd sou eu que confunde Capitão América e os Vingadores para arcades também que legal cara muita gente ainda curte esta super aventura como não é muito fácil passar para os inimigos que pipoca na sua frente selecionamos algumas dicas para você saque aqui como acabar com os chefes das 3 primeiras fases caramba que legal eles dando uma dica de arcade cara de um jogo antigo ainda por cima Capitão América e os Vingadores olha só saca as datas de lixo elas não estão lá por acaso use-as para começar a atacar o primeiro chefe depois vai para cima estão dando dicas aqui para a gente enfrentar os chefes aqui álbum de figurinhas da família Adams quem teve esse álbum de figurinhas? deixa no comentário aqui fazendo propaganda dos clubinhos aqui da Ação Games e aqui já a propaganda da próxima edição e mais uma propaganda da ProGames e aqui uma propaganda de um leite condensado de uma empresa terrível que entrou aqui no Brasil só para enfim, sei lá pessoal, está aí conta para mim produção esse foi o react sem careta de hoje deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa revista revista boazinha né A Ação Games mudou muito mudou muito as revistas elas precisaram começar a ficar um pouco mais dinâmicas para poder manter os leitores pelo visto né mas está aí a Ação Games número 17 da Editora Azul deixa nos comentários o que vocês acharam tem uma boa semana pessoal valeu obrigado hein Música 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 Música